Música 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 A bruxa que deixou o boi correr A bruxa que deixou o boi correr A bruxa que deixou o boi correr E tudo vai chegar assim, o Brasil é tentação A gente não correu na mão, nosso filho no chão A casa tem recuíço, nossa vida pra nada O chandeiro vem na faixa, a rir de pé não voar A brujiquinha, a brujiquinha, a brujiquinha A brujiquinha, a brujiquinha, a brujiquinha A brujiquinha, a brujiquinha A gente não podia deixar de fazer um arrasta-pézinho, né, lembrando Eu posso falar o pé certo Quero dizer que amanhã a gente vai estar lá no seu site, em Exu E sábado, dia 16, o meu companheiro André lá no grupo do comercial em Juazeiro do Norte Valeu, companheiro André Vem beijo, velho Vamos arrastar o pé Vem beijo, companheiro André Vem, 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 vem Vem, vem, fala É ontem dançar, amor, fala Duta da bala Dançar benedir, produzalar Vem, fala É ontem dançar, amor, fala Vem, fala Até mais Estrela, eu vou, eu não fico aqui Vou constituir o palma, vou vir, eu vou pela imóvel Estrela, eu vou, eu não fico aqui Vou constituir o palma, fazer palmeia branca Lá em pó tem jeito, enquanto é tão zumbi Na seresta de lá, mas de tanta saudade A aldeia branca rola Enquanto é um cantor, esse é o sêntimo É levar os velhos queim, de todo o bandera É levar os velhos queim, de todo o bandera Fica o santo de aleluia Vamos vencer já e comemorar a festa de julho É levar os velhos queim, de todo o bandera É dançada, é que não dá certo, é dançada Mas não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito E amanhã dá pra ver, que já vem desse lugar Joginho, é levar os velhos queim, de todo o bandera Trocar o velho O galho Aida Não quero nem puxar a luz do brilhão Mas o papel do que se vai Uma saudade que rola Mas o papel do que se vai Uma saudade que rola Provavelmente ele já falhou A boneca se vim porri Você tem que me deu fora O papel do que se acabou A boneca se vim porri Você tem que me deu fora Faz isso no nosso coração O cara vai encher de Deus Se não o ano que vem Vou arranjar o truque Vida-se porra mais eu Se não o ano que vem Vou arranjar o truque Vida-se porra mais eu Vida-se porra mais THEY Vida-se porra mais eu E agora só na frente, só na frente, só na frente, só no rio prazer Me dói de mim, não faz pra mim, me dói de mar Tanto que o tempo passa, você fica, o tempo que o corpo chama, lembra Me dar um beijo, meu desejo é te amar Tanto que o tempo fica, o tempo que o tempo passa, lembra Me dar um beijo, meu desejo é te amar